Olá turminha, tudo bem? Hoje vou contar uma história. O patinho feio da ciranda cultural. Vamos lá? Era verão, a fazenda estava linda. Uma pata fez seu ninho e sentou-se sobre os ovos. Devia chocá-los até que nascessem os patinhos. Algum tempo depois, os filhotes começaram a surgir de dentro dos ovos. Mamãe pata ficou feliz. Um a um, os patinhos foram nascendo. Mas um era diferente. Ele era grande e feio. A pata ficou espantada quando o viu. Vamos ver? Olha a mamãe pata e os patinhos. Olha, esse é diferente. No dia seguinte, os patinhos saíram para passear. Deram uma volta no quintal, no lago e em outros lugares da fazenda. Quando os animais da fazenda viram aquele patinho diferente no final da fila, acharam-no feio, desengonçado, e começaram a chamá-lo de patinho feio. Só porque ele era diferente. Muito triste, o patinho resolveu fugir da fazenda. Ele foi para um lugar bem longe dali. Finalmente, chegou num lago, onde os patos selvagens também o acharam feio. Ele andou por muitos lugares. Depois de alguns dias, avistou um lindo lago onde alguns cisnes brincavam. O patinho ficou nadando por perto, até que olhou para a água e viu o seu reflexo. A imagem refletida não era mais a de um patinho feio, mas a de um lindo cisne. O patinho feio ficou muito feliz. Resolveu, então, juntar-se-se aos cisnes, que fizeram uma festa para ele. E a história termina assim. Não existe ninguém feio. Existem pessoas diferentes, mas cada um com a sua beleza. Um beijo. Existem pessoas diferentes, mas cada um com a sua beleza.